Ei, ei Eu vou, eu vou te falar Bebê tá pica nas novinhas até a buceta sangrar Eu vou, eu vou te falar Chama que ela vem, chama que ela vem Novinha, chama que ela vem Novinha, vem, vem Novinha, chama que ela vem Novinha, vem, vem Vou botar tudinho, vou botar tudinho Metade na sua buceta, metade no seu cozinho Eu vou botar, não botar em você Vou botar tudinho Eu vou botar, não botar em você Vou botar tudinho Metade na sua buceta, metade no seu cozinho Eu vou botar, não botar em você Metade na sua buceta, metade no seu cozinho Ei, ei Eu vou, eu vou te falar Bebê tá pica nas novinhas até a buceta sangrar Eu vou, eu vou te falar Chama que ela vem, chama que ela vem Novinha, chama que ela vem Novinha, vem, vem Novinha, chama que ela vem Novinha, vem, vem Vou botar tudinho Vou botar tudinho Metade na sua buceta, metade no seu cozinho Eu vou botar, não botar em você Metade na sua buceta, metade no seu cozinho Metade na sua buceta, metade no seu cozinho Fugue, 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 Fugue Médico